Aleluia! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A paz do Senhor Jesus. Esse versículo é um versículo muito conhecido, porém é um versículo chave. Ele diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus não desampara um filho seu. Deus não desampara aquele a quem ele ama. Deus te conhece. Deus sabe do que você precisa. E no momento certo ele fará em tua vida acontecer. Então somente confie, não se desespere. O Senhor te diz, quando você diz que não tem saída, Deus te diz, eu guiarei teus passos. E ainda diz que os teus sonhos são deles, teus planos, teus problemas e tua vida são dele. Ele cuida de você e não te abandona, ele não te desampara. O justo, ele vive pela fé. Deus é aquele que levanta enquanto os outros nem sabem que você caiu. Deus ainda diz que ele não perdeu o controle da tua vida. E está tudo no tempo dele. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabei que ele é Deus na tua vida. Não murmure, não reclame. Você precisa é confiar em Deus. Em vez de reclamar, cante louvor. Ore e deixe que Deus vai te responder. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Salmos 46, 5. Então, não se desespere. Creia tão somente em Deus. Amém? Deus, ele é fiel. Deus, ele te ama. Deus sabe que você precisa dele. Mas ele quer que você o chame. Em vez de você estar reclamando da sua vida. Em vez de você estar murmurando. Ore ao Senhor. Confia nele. Só ele pode resolver as tuas causas. Não se desespere. Amém? Não se desespere. Deus é Deus. E você verá o agir dele na tua vida. Aleluia. 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 Amém? 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 Distante eu te vi, parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo, angustiado em seu peito Você vive em maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E que Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantou Ele ordenou os poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado Para vencer e reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para o filho seu Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a quadra rocha Com esse Deus não há quem solta Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as cragas e humilhou O tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Ele é Deus como esse Deus Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta a decisão Eloim, meu chata e Adonai Adoro o nome dele Faz a morte vira vida Já tudo tem uma saída Fazer-te o campeão O Senhor Jesus é a tua saída Não tema Estar quieto E pede o livramento do Senhor Que hoje vos fará Aleluia Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Carro em baixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado Em seu peito Você diz Maus momentos É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Em nome de Jesus Deus vai na frente Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos cegos Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Paz, vai e aguarda a rocha, com esse Deus não há quem força Não há como o nosso Deus Lá no Egito trouxe as quadras e humilhou O tal de Faraó exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só Paz da morte vira vida, lá tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adoro o nome dEle, adoro o nome do Senhor Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Se levanta desse sol Elohim, El Shaddai, Adonai Adoro o nome dEle, adoro o nome do Senhor Paz da morte vira vida, lá tudo tem uma saída Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Do poder de Deus Se Deus operou no passado Ele continua operando hoje Se Deus operou no passado Ele continuará operando no presente e no futuro O nosso Deus nunca muda O ser humano é que muda Mas Deus não Deus permanece sendo o mesmo O que Ele fez na vida dos teus filhos no passado Ele também faz em nossas vidas Então somente eu e você temos que confiar nele Amém? Que Deus te abençoe Oh, meus amados, nos ajude Compartilhe Curta Compartilhe com seus amigos Dê o seu joinha lá Para que Deus possa, assim, cada dia mais Nos abençoar Para nós continuar levando a palavra dEle aos corações Sei que Deus vive em mim e vive em você Amém? Deus, envia o teu socorro para os teus filhos nesse exato momento Tu és o Deus que cura Tu és o Deus que sara Tu és o Deus que liberta Tu és o Deus que restaura a vida, meu Pai Ainda que os médicos dizem que não tem mais jeito Mas o Senhor diz que tem Porque tu és a saída, meu Pai Tu és a solução, meu Deus Envia o teu socorro neste exato momento nos hospitais Onde quer que os teus filhos estejam Envia o teu socorro, meu Deus Seja, meu Pai, agora, Senhor Eu sei que tu és o Deus das causas impossíveis Daquilo que nós não podemos fazer Mas o Senhor pode Ó Deus, ó Deus, só o Senhor pode todas as coisas Em teu nome Em teu nome, Senhor Nós confiamos e acreditamos Que tu és Deus Que o teu poder não mudou E que tu permanece sendo o mesmo Envia, Pai Envia os seus anjos naquele lugar Meu Deus, socorre os teus filhos Nesses momentos de desespero, meu Pai Age, meu Deus Em teu nome, te peço Amém Deus te abençoe Glória a Deus Amém